E no Congresso de Cuido e Salud, que está tomando lugar na Aruba, no Renaissance Convention Center, há três roupas profissionais em cuidamento de diferentes países juntos. É um benefício de ambas bandas para a Aruba. Por isso, o país está participando do Congresso e está querendo que é uma boa iniciativa, com a colaboração, por que chega a roupa mais lenta onde não está. Eu acho que sim, eu quero ir com a situação de diferente isla e daqui a gente vai colaborar juntos para nos optimalizar o cuido da isla. Tem a intenção para nós chegar a certa cooperação com o outro e também, mas compreender que não vai firmar a base do governo um entendimento, que a gente vai cooperar com o outro e a gente vai lidar com o governo grande. Aqui há dois anos, tem o Congresso a troca, que não são por 13 anos atrás. O que a gente vai conseguir fazer a conferência aqui e que a gente está na caminha, vai ter um propósito que a gente vai fazer aqui. Banco de Seguro Social SFB está ejecutando e administrando dois seguros importantes para trabalhadores na Aruba. A conferência que está dirigindo é o sector curativo e como banco que está administrando o seguro de maleza e acidente, nós temos interesse para nos ter uma Aruba e para nos assegurar um sector curativo que está efetivo e eficiente. Efectivo no sentido de que o tratamento que nos asseguram que está recebendo o órgão que não vira malo, mas é um tratamento que está assim que vira bom ou para ligar e para assim que não pode reanudar e seguir a produzir. Ademais, é eficiente no sentido de que mais ligar não pode ter cuidado, mais ligar não pode começar com uma fase de recuperação, mais ligar não está na peda de trabalho. E se o sector não pode cumprir os requisitos aqui, significa que vai implicar gasto, adicional gasto extra, que está sendo necessário para o seguro de maleza e acidente. Cooperação está importante. A la vez está quadra que é pensamento e visão do Ministro de Salubridade Público. O momento do Ministro de Salud Público lança o seu pensamento e sua visão que vai aumentar a qualidade de cuidado, mediante cooperação. Nós, de SBB, de viajar a dona e o ministro não sostêm, nós também estamos querendo. O esforço que nós temos que fazer com o conjunto, seguramente, pode chegar a aumentar a qualidade e, por consequência, está no benefício de nós assegurados e, por consequência, o benefício de seguro de maleza e acidente. E nós temos que mirar, em dois dias, que está transcurrido, diferentes temas que estão enfocados, é parte da cooperação. e o grupo viaja também mostrando também que a cooperação não está algo que está bem de mês. Eu tenho que fazer um esforço para chegar na dia. Eu tenho que poner um banda, cada partido que põe um banda de namés para o grupo chegar. É danificar também o certo caminho, o certo independência que eu tenho como país ou como organização. Eu tenho que treze a dia para lograr o momento mais grande. Nós temos uma conferência com o hôpio positivismo e com o benefício do setor de saúde na Aruba, o hôpio mesmo. Para a TV e canal de 5, a metáfora é o Bucout. Obrigado, eu tenho que ter uma comunicação entre o SBB de Aruba e Corsão, e o Pension, a minha espera, que o pôr o treze de lá, o que está acontecendo em várias outras direções, então, positivamente.